Bom, pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, então nós falamos um pouquinho sobre qual a matéria que nós iremos tratar dentro do direito administrativo. Então, a temática é licitação. A professora, quais instrumentos são essenciais para que eu consiga estudar em casa, acompanhar as aulas, acompanhar as transmissões ao vivo e poder me aprofundar na temática de licitação? Bom, nós temos, além daquela doutrina que foi passada no início do ano letivo, na nossa primeira aula de direito administrativo, que são doutrinas aí essenciais, tá? Que são clássicos no direito administrativo, né? Tem algumas obras específicas que eu vou mencionar aqui para vocês. Mas a legislação é fundamental nesse momento. Então, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, é fundamental, é a base legislativa e constitucional da temática licitação. A lei federal 8666, barra 93, é a lei que regulamenta licitações e contratos, então é uma lei de suma importância nos nossos estudos e nas nossas aulas. A lei federal 10.520 de 2002, que regulamenta e disciplina a modalidade pregão, também é essencial quando nós formos trabalhar acerca das modalidades de licitação, então também é essencial, além de jurisprudências e súmulas, tá ok? Então, sempre que for possível, eu vou disponibilizar material com jurisprudências, nós vamos estar fazendo debates acerca das jurisprudências mais pertinentes, acerca da temática da licitação, então fiquem tranquilos. Mas via de regra, os instrumentos, as ferramentas essenciais, a Constituição e a lei federal 8666 de 93, tá ok? Além disso, ah, professora, eu quero outras obras mais específicas, você tem alguma para indicar? Sim, tá, eu tenho algumas, eu tenho essa obra aqui do Rafael Carvalho, licitações e contratos administrativos, teoria e prática, também que é muito bacana, uma obra bem interessante mesmo. E outra obra que tem uma conotação mais jurisprudencial, mas que também traz jurisprudências específicas e pertinentes a licitações e contratos, que é essa obra aqui, Súmulas do STF e do STJ, tá ok? Bem legal mesmo. Bom, então, para iniciar aí a nossa aula sobre licitações, nós vamos fazer aí um remember, né? Vamos relembrar algumas coisas. Nós vimos nas aulas anteriores que a administração pública, ela deve se pautar em diversos princípios constitucionais, que são aqueles princípios que estão explícitos na Constituição Federal, expressos, mas também temos aqueles princípios implícitos. Então, a administração pública, de um modo geral, além de observar todos esses princípios, essas diretrizes, é necessário que ela realize a licitação em qualquer tipo de contratação. Então, sempre que for necessário, compras, obras, alienações, locações, serviços, sempre que a administração pública precisar adquirir ou contratar, ou locar, ou vender, é necessário que ela realize esse procedimento administrativo, que nós denominamos de licitação, tá ok? A licitação, então, é um procedimento administrativo obrigatório a toda a administração pública, tá? Então, ela é um ato vinculado. A regra é que haja licitação. A regra é que a administração pública como um todo, tanto a administração pública direta, quanto a administração pública indireta, realize esse procedimento administrativo. Então, a licitação é um procedimento obrigatório que antecede a celebração de contratos pela administração pública. Então, é necessário que a administração pública observe todos os princípios e a própria legislação. A legislação federal, que é a lei geral que regulamenta licitações e contratos, que é a lei federal número 8666, barra 93. A legislação federal, que é a lei geral que regulamenta licitação pública,